A polícia prende três suspeitos de roubo de carga e explosão de caixas eletrônicos na Grande São Paulo. Quadrilha ataca a agência bancária no interior de Minas Gerais e mata duas pessoas na fuga. Chefe de facção criminosa é assassinado em presídio de segurança máxima em São Paulo. Onze militares e civis são denunciados por fraudes em obras do exército no Rio de Janeiro. A Procuradoria Geral da República denuncia seis pessoas ligadas à família de ex-ministro que escondia malas de dinheiro em apartamento. Ex-governador do Rio diz em depoimento que anel de 800 mil reais pago por empresário foi presente de puxa-saco. Um presente de puxa-saco. Novo incêndio florestal na Califórnia destrói 150 imóveis. Empresário José Ávila relata a justiça americana propina de um milhão e meio de reais a três presidentes da CBF. Ex-presidente da Ucrânia sobe no telhado da própria casa para fugir do serviço secreto. Em decisão inédita, a Rússia é banida dos jogos de inverno da Coreia do Sul por prática de doping. Está no ar o SBT Brasil com Josebal Peixoto e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. Um casal de comerciantes sul-coreanos foi espancado durante um assalto em São Paulo. O homem de 71 anos morreu e a mulher dele, de 70, está internada em estado grave. Os bandidos fugiram com o carro das vítimas. Um relatório da Anistia Internacional divulgado hoje diz que o Brasil é o país das Américas onde mais se matam defensores dos direitos humanos. A maioria das mortes envolve questões ligadas ao meio ambiente e disputa de terras. Foi enterrado hoje, no Rio de Janeiro, o corpo do empresário Carlos Roberto Sampaio. Ele foi morto a tiros e a polícia acredita na hipótese de execução. Doze bandidos invadiram uma agência bancária em Pompéu, no interior de Minas Gerais. Os bandidos explodiram o cofre e, durante a fuga, trocaram tiros com a polícia. Um policial e um morador morreram. Um homem supostamente inocente está preso há 15 dias na penitenciária da Papuda, no Distrito Federal. Segundo a Defensoria Pública, ele foi condenado por um crime que o irmão cometeu. A Defensoria Pública entrou com o pedido de habeas corpus. Caso não seja aceito até amanhã, a Defensoria deve recorrer ao Conselho Nacional de Justiça. Começou hoje o julgamento da médica acusada de perseguir e matar dois irmãos após uma discussão de trânsito em Salvador. O Ministério Público Militar do Rio de Janeiro denunciou 11 pessoas por fraudes em obras do Exército. O desvio de dinheiro passa de 150 milhões de reais. O DENIT é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Não se pronunciou sobre a denúncia. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodi, denunciou seis pessoas ligadas à família do ex-ministro Geddel Vieira Lima e pediu uma indenização de 51 milhões de reais por danos morais coletivos. O valor é o mesmo que foi apreendido em malas de dinheiro num apartamento em Salvador. O advogado que defende a família de Geddel Vieira Lima afirma que os requisitos para aplicação das medidas cautelares não existem e que Geddel, Lúcio e Marluce jamais praticaram qualquer ato que pusesse em risco a aplicação da lei. O Palácio do Planalto não se manifestou sobre as declarações do ex-ministro Marcelo Calero. O presidente Michel Temer disse hoje que existe um terrorismo inadequado sobre a reforma da Previdência. O PMDB, partido de Temer, pode fechar questão e obrigar os deputados a votar a favor das mudanças. O encontro entre o presidente Michel Temer e o presidente da Bolívia, Evo Morales, aconteceu depois de dois cancelamentos. Foi condenado a mais de 12 anos de prisão o homem que estrangulou e ocultou o corpo da ex-namorada em 2015 em São Paulo. Ela era dançarina de uma banda de forró. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, negou hoje em depoimento à Justiça Federal que a reforma do Maracanã tenha sido contrapartida de uma joia dada à ex-primeira-dama Adriana Anselmo. Ele chamou o empresário e ex-amigo Fernando Cavendish de mentiroso e puxa-saco. Os advogados de Fernando Cavendish não vão se manifestar sobre as declarações de Sérgio Cabral. E veja daqui a pouco, irmãos morrem de raiva humana no Amazonas. O estudo inédito mostra que vaga em creches públicas de São Paulo pode demorar quase um ano e meio. A gente volta já já. Três suspeitos de roubos a bancos e cargas foram presos dentro de uma casa na Grande São Paulo. A polícia encontrou armas e munição num compartimento secreto. O criminoso Edilson Borges Nogueira, apontado como um dos chefes da maior facção criminosa de São Paulo, foi assassinado dentro da Penitenciária de Segurança Máxima de Presidente Wenceslau, no interior paulista. Ele foi atacado com um estilete durante o banho de sol. No segundo dia de depoimentos à Justiça americana, o empresário José Ávila disse que a Copa do Brasil de 2013 rendeu um milhão e meio de reais em propina, paga a dois ex-presidentes e ao atual dirigente da CBF. Reportagem de Ilha Rocha. O presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, negou que tenha recebido qualquer vantagem indevida. A defesa de Ricardo Teixeira disse que só vai se pronunciar quando tiver acesso ao conteúdo do processo. Veja a seguir. Chega a seis o número de mortos pela chuva em Minas Gerais. Rússia é banida dos Jogos Olímpicos de inverno por causa de doping. Você vai ver já já. Um estudo inédito sobre a desigualdade na infância, divulgado hoje, revela o seguinte. Em São Paulo, o tempo de espera por uma vaga em creche pública pode chegar a um ano e três meses. Em algumas regiões, a luta das mães pode demorar ainda mais. 120 mil crianças estão nessa situação. O Ministério Público afastou o vice-prefeito, dois secretários e dois vereadores de Veracruz, no interior gaúcho, por suspeita de fraude na fila de atendimento do Sistema Único de Saúde, o SUS. O Rio Grande do Sul é o quarto estado com maior número de pacientes à espera de cirurgia pelo SUS. O número de mortos por raiva humana no Brasil mais que dobrou este ano em relação a 2016. O Ministério Público Federal vai apurar as medidas adotadas pelo poder público no combate à doença no Amazonas, onde dois irmãos morreram e um terceiro está internado. Nuvens carregadas continuam atravessando o país desde o norte até o sudeste, onde as chuvas têm sido volumosas. Os ventos que sopram a mais de 10 quilômetros de altura é que levam a umidade da Amazônia para outras regiões do país, alimentando as áreas de instabilidade. Essa umidade chega a uma região de baixa pressão atmosférica e causa temporais no sudeste. Deve chover forte de novo em Belo Horizonte. As pancadas se espalham pelo Paraná, Santa Catarina e Norte Gaúcho. Apenas no oeste do Rio Grande do Sul e na maior parte do Nordeste é que o tempo fica ensolarado. Em São Paulo, a tarde será quente, com 28 graus. Chove no sul da região metropolitana de forma fraca e isolada no final do dia. No Rio de Janeiro, máxima de 29 graus. Em Porto Alegre, os termômetros alcançam os 33. 150 construções foram destruídas por um incêndio no sul da Califórnia, nos Estados Unidos. O Estado decretou situação de emergência. Em uma decisão sem precedentes na história do esporte, o Comitê Olímpico Internacional baniu hoje a Rússia dos Jogos Olímpicos de inverno do ano que vem na Coreia do Sul. O país foi punido por causa da prática de doping. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.